A falta d'água em alguns bairros já vai pra duas semanas. Nós estamos aqui no residencial Buriti, bem aqui próximo, ali no alto do morro, fica inclusive o reservatório, um dos reservatórios da Sanesc, que é a Companhia de Saneamento Municipal, que aqui é municipalizado, em Senador Canedo. Tem água jorrando, inclusive, da caixa lá. Eu não sei o que está acontecendo. Tem gente, inclusive, pegando água lá pra levar pra casa. A gente não sabe o que acontece, que a água não chega na torneira. Não chega, de jeito nenhum. Domingo já vai pra 20 dias que nós estamos aqui sem água, sem nenhuma gota, nem pra encher a caixa d'água. Pra mim, isso é um descaso aqui pros moradores de Senador Canedo, porque o prefeito tem coragem nem de mandar o caminhão pipa passar aqui na rua pra abastecer. Os baldes nossos, que nós temos que ficar andando, carregando balde, cheio de água. Tem que ficar indo nos corgos, lavando vasilha, banhando. Isso é um descaso, gente. Em pleno século XXI, nós aqui sem água. Vocês têm esperança de que, com essa nova gestão, esse problema seja resolvido ou, pelo menos, amenizado? A gente tá, a expectativa é pra isso, né? Quantos anos que a senhora mora aqui? Seis anos. Quando comprou aqui, não achava que era desse jeito, não? De maneira nenhuma. A nova gestão foi até o Ministério Público entregar um relatório do que foi encontrado na Sanesc. O Ministério Público entende necessário que se faça um diagnóstico, uma detecção dos problemas existentes no sistema atual do passivo e no incremento do sistema de abastecimento e saneamento também. Existem novos empreendimentos chegando até Senador Canedo e nós esperamos que o município continue com seu crescimento sustentável. O município tem que crescer, mas a infraestrutura tem que crescer junto. Ela tem que ser oferecida à população água, saneamento, escolas, transporte público. Então, tudo isso tem que ser considerado pra que o município continue a crescer. Eu acredito que até no próximo domingo, na próxima semana, a gente deve estar chegando com água nesses lugares mais altos, nesses lugares mais difíceis de chegar com a água.